Montei um projeto de plantas educativo. Eu vou criar arranjos de batata doce, de cenoura, cebola e alho no início do desenvolvimento. A ideia é que as crianças acompanhem o progresso do crescimento dessas plantas até o surgimento de novas mudas. Os materiais que a gente vai precisar para cultivar vegetais em casa. Potes, precisa ter uma certa altura porque esses vegetais vão ficar suspensos. Quem nunca viu uma batata doce plantada na casa de uma avó? É essa plantinha aqui com as raízes expostas e com essa folhinha caindo. A gente tem duas maneiras de fazer o arranjo da batata doce. A primeira delas é cortando uma parte da batata doce, um terço dela, e deixando uma parte plana porque eu vou deixar ela apoiada num pote com água e ela começa a criar os brotos na parte de cima. Ela fica assim. Depois de uma semana, ele está assim, só com um broto desenvolvido. Depois de duas semanas, a batata já está com outros brotos. E depois de um mês, ela vai estar assim. Olha a quantidade de raízes e olha o tamanho dos brotos. Uma batata pode gerar infinitas novas batatas. Escolher um pedacinho da planta, você corta e a gente chama isso de T, que é isso aqui. A hora que eu tenho um T, eu criei uma nova muda de batata doce. Eu posso deixar isso na água, bem pouquinho ela enraíza aqui, ou já coloco isso diretamente na terra. Sabe aquela cenoura que você compra em bandejinha mesmo em casa? A gente tira essa parte dura, você coloca esse talo na água. Como é que ela fica? Essa aqui está na água há quatro dias só e já está cheia de brotinhos. Depois de uma semana, mais ou menos, coloca dentro da terra e vai nascer uma nova cenoura. Outro vegetal que a gente pode fazer isso é a cebola. A cebola começou a ficar meio passada na sua casa, corre que ainda dá tempo. A gente cortou a parte de baixo da cebola, que é para o fundo ficar melhor em contato com a água. Você posiciona isso com os dois dedinhos assim acima. E logo depois, uma semana mais ou menos, a cebola vai ficar dessa maneira. Eu vou pegar esse alho e posicionar ele na água com um dedinho de água. O que vai acontecer depois de um tempo? O alho vai estar cheio de raízes. Cada um desses dentes de alho vai virar um novo alho. Agora, depois que você começou a manusear essas plantinhas, ela já começou a enraizar, criar brotos, ela não é boa para consumo. Sabe o que vai ser bom para consumo? As mudas que essa matriz vai gerar. E você sabe perfeitamente a origem, são os melhores para consumo. Agora, se eles já ficavam uma graça na estante da vovó, já imaginou na biblioteca do Isai?